Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite E o gurizada hoje lançou os desafios da semana 4 Então hoje eu estou fazendo aquele vídeo básico, dando dicas de como resolver os desafios E caso eu te ajudar com esse vídeo, você também pode me ajudar se você quiser Me apoiar na loja colocando meu nick bksvagabes lá na opção apoia o criador Além disso você também pode estar participando de um sorteio de 100 mil V-Bucks Que vai terminar já nesse final de semana, tá? Então você também vai estar ajudando demais que o canal vai ficar muito grato com o seu apoio Enfim, vamos lá O primeiro desafio é para você causar 500 de dano com rifle de precisão a oponentes, tá? Então tipo assim, é só você usar sniper e causar dano nos oponentes, não tem muito o que dizer Essas snipers que estão aparecendo na tela são elegíveis para fazer essa missão Outro desafio possui 3 estágios O primeiro estágio é para você dançar dentro de uma cabeça de tomate holográfica Essa cabeça fica lá obviamente no super shopping, na antiga via do varejo E é só você entrar na cabeça e dançar Essa cabeça fica tipo meio que flutuando Então é só você construir uma rampinha, um chãozinho ali Você entra na cabeça e dança para completar esse estágio O segundo estágio é para você dançar dentro da cabeça do hamburgão, né? Lá em Torres Neu, beleza? Aquela cabeça holográfica lá em cima daquele prédio Aquela cabeça já tem um suporte embaixo Então é só você cair direto na cabeça que você vai ficar dentro dela, tá ligado? Exatamente como eu estou mostrando no vídeo E basta você dançar dentro que você completa esse estágio também E o último estágio desse desafio é para você dançar em cima, né? No topo de uma cabeça, aquela cabeça do dumpling lá na cidade da sorte, beleza? Aquela cabeça do bolinho, né? A famosa cabeça do bolinho Que é a skin, né? Que será lançada muito em breve no jogo É só você cair em cima da cabeça e começar a dançar Ela fica girando Então quando você dança, você meio que para de dançar Mas naquele tempinho ali, acho que já completa esse desafio, beleza? E bom, o terceiro desafio é para você eliminar oponentes com itens lendários, tá? Então é só você usar os itens lendários, né? Da cor douradinha que tem no jogo, né? Scarlight Tem também a Barret Tem a Sniper com silenciador Enfim, muitas armas da realidade lendária É só você eliminar os oponentes E agora vindo aqui para os desafios exclusivos Do pessoal que possui passe de batalha pago O primeiro deles é para você destruir os drones em três diferentes partidas, mano Ou seja, você entra em três partidas Em cada uma delas você destrói pelo menos um drone E os drones ficam nas cidades que tem um nome amarelo no mapa, tá? Quando você olhar o minimapa, você vai ver uma cidade Vai estar com o nome amarelo Essa cidade possui os drones É só você cair lá e destruir um deles Em três partidas que você completa o desafio Outro desafio possui cinco estágios É aquele desafio meio chatinho, né? De pousar em certo local no mapa diferente O primeiro estágio é para pousar no Pico Polar O segundo estágio é pousar na Praia da Preguiça Terceiro estágio em Fontes Salgadas Quarto estágio no Bairro Quinto estágio para você pousar lá em Cabana Solitária O penúltimo desafio é para você eliminar três oponentes Em Colinas Assombradas ou em Cratera e Empoeirado Eu recomendo você eliminar lá em Cratera Já que cai mais oponentes E fica mais fácil também de resolver o desafio E o último desafio dessa semana quatro É para você visitar cinco diferentes pontos denominados Na mesma partida É só você visitar Eu recomendo você fazer isso, né? Utilizando os trubilhões Já que você se movimenta muito mais rápido pelo mapa Vale lembrar que pontos denominados São os locais do mapa, né? Que possuem nome, né? Ou seja, passando por cinco deles na mesma partida Você completa esse desafio facilmente, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo te ajudou, mano Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E caso você quiser me ajudar na loja Também vou ficar muito feliz mesmo com o seu apoio E, claro, mande esse vídeo para seus amigos Que adoram resolver os desafios do passe de batalha Para eles resolverem o da semana quatro O mais rápido possível Assim todo mundo chega na categoria 100 Nessa temporada nove Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui